Música É, valeu! Pergunte na área É verba! É verba! Agora que vem, sabe? Ei! Isso aí, galera! Demais! Banda verba aí! Daqui a pouco, galera, combate frontal radical! Abre na doida, meu! Isso aí! Dá até medo da de fruta lá, foda-se! Dá até medo da de fruta lá, o pau, a espetorada aí! Galera, se quiser ir lá, chega lá na mesa, lá! Vamo aí! O dia é doidado aí, daqui a pouco, pergunte aí pra você! Imagina isso! Que bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Até agora! A gente tem pouca bateria, segura, desliga ela. Aí galera, chega mais! Chega junto aí galera, chega mais, que a chapa agora vai esquentar galera. Agora vai tocar aquela banda aqui, hiper mental de hardcore aí, que eu quero ver galera, colocando aí pra caralho, que eu quero ver galera, adição do debate frontal, hardcore bruto pra vocês aí galera. Chega mais, combate, frutão! O que eu faço aqui? Lá, você vai fazer um... O que eu faço aqui? Eu vou fazer aqui aí. Eu vou fazer aqui. O que eu faço aqui? Éa é isso mesmo! Música 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Amém. 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 Mano! A cada um de vocês é um tempo que eu vou longe. Tão atrás do que ele abençoe. Amém. Eu quero agradecer as bandas que vieram aí pra fazer o som. Queria falar pra vocês que isso aqui não é um show, é um culto a Deus. por tudo que rolou em todo o ano, pelas batalhas, pelas lutas, pelas bênçãos, a gente tá fechando o ano com chave de ouro, isso é um culto de ações, de graças a Deus, agradecendo por tudo, vai rolar o teatro, vai rolar uma palavra depois, vai rolar o louvor, tá fechando com louvor aí, que é boa bênção, o Espírito Santo está nesse lugar, tudo que tá rolando aqui é pra ele, não é honra para o homem, não é pra gente, é pra Deus, que é o Senhor, é um seguinte, fique bem sensível, porque o Espírito Santo te pode pegar na curva hoje, ele pode te abençoar, porque ele abençoa quem ele quer, num dia que ele quer, na hora que ele quer, então como eu fui abençoado, muitos que foram abençoados no evento, hoje você pode ser abençoado, e ninguém pode dizer não pra Deus, ninguém pode dizer não pra o Espírito Santo, porque ele é o nosso dono, é o nosso Senhor, todos nós viemos de Deus e vamos voltar pra Deus, então não adianta, meu irmão, você dizer que é o Durão ou tal, e se você veio aqui, meu irmão, é porque Deus te trouxe aqui, e é o seguinte, fica ligado aí, fica legal, porque essa noite, cara, você pode receber uma bênção muito grande, sabe por quê? Porque é onde Deus está, é onde o Espírito Santo está, pode acontecer coisas tremendas, cara, e a gente só tá no começo, pode rolar muita coisa, e vai rolar muita coisa, amém? Então é o seguinte, no nosso bem, meu irmão, é amor, é graça, comunhão, unidade, quero agradecer a vocês aí que estão pogando aí, meu irmão, sem violência, essa é a parada, meu irmão, esse é o lance, sem violência, porque rock and roll, meu irmão, não tem origem de violência, rock and roll, meu irmão, é diversão, é paz, é brincadeira, é curtir, a gente tá aqui pra curtir, então, meu irmão, valeu aí, porque vocês estão aí, meu irmão, curtindo a parada sem violência, falou? E quem rende aqui, meu irmão, é Jesus, que é o Cristo da Paz, ele é o Senhor da Paz, então, violência, certo? Então, valeu, é o seguinte, vai rolar muita coisa, vai rolar aí, uma banda, meu irmão, em caos, o nome da banda é em caos, é uma banda de hardcore, é bem divertido, são dos caras, a vocalista, cara, ela, não sei como, mas ela berra muito, então, vamos curtir essa parada, é muito divertido, vamos curtir, vamos curtir pra eles, vamos louvar, vamos adorar, vamos declarar, que ele é o Senhor das nossas vidas, então, galera, quem rende aqui, meu irmão, é o Espírito Santo, então, vamos, ficar na boa aí, que pode acontecer muita coisa aí, vai rolar um teatro aí, vai rolar muita coisa, e a gente tá fechando o evento aí, vai rolar uma selfie, banda de refamento, de novo, vai rolar, seguindo o posto, levantando de treche metro, oitentista, vai rolar, cara, um game de def metro, brutal def metro, entendeu? e vamos fechar com louvor, vamos fechar adorando a Deus, o louvor, meu irmão, tem músicas que é do metal, tem músicas que é rádio e core, tem músicas que é black metal, purinho da Noruega, quem curte é ele, então, vamos lutar bem legal aí, porque o Espírito Santo, irmão, quer benção hoje, ele quer resgatar, ele quer restaurar, ele quer fazer, e ele tá aqui, meu irmão, e quem faz é ele, então, vamos ficar ligado, porque, irmão, é benção pura, que Deus abençoe vocês aí, amém? é benção pura, Vamos lá galera, muito bom estar com vocês por aqui, espero que vocês gostem da baradeira, é isso ai, propaganda Ai eu não quero ver ninguém parado não hein, vai estar nessa roda ai que eu... Vamos lá, vamos lá BAM BOMB Tchau, tchau! 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 Valeu, papai noel! Tchau! 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 A gente tem visto aí, hoje em dia, muita galera, a galera assim, sendo influenciada pelo demônio mesmo, e ter cometido atos assim, atos assim, de ondas assim, crianças que tem sido lonturadas aí, a pedofilia tá solta, essa música aí alerta a galera sobre esse problema que é social, que acontece aí diariamente, e quando a gente tá aqui nessa doideira aqui, crianças tem sido molestadas, crianças tem sido assim, a sua integridade assim, destruída, e a gente dá pra falar sobre isso nessa música, pelo menos. E aí E aí O F Anh do que estou, eu quero a vida um mal. Fala para a vida, fala para a vida. Fala para a vida, fala para a vida. Fala para a vida, fala para a vida. Não entendi a vida, não se ei, não conhece de meu lado. Foda! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL